O salário mínimo deve passar para R$ 779,00 a partir de janeiro do ano que vem. A previsão de aumento faz parte do projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Poder Executivo entregou a proposta hoje ao Congresso. Para 2015, as prioridades do governo continuam sendo o Plano Brasil Sem Miséria, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o Minha Casa Minha Vida. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, explicou uma das novidades da LDO para este ano, a liberação total dos recursos previstos para alguns programas se o orçamento não for sancionado até 31 de dezembro. Não há razão para que os investimentos sejam contingenciados enquanto o orçamento não é aprovado. Nós estamos propondo ao Congresso que se agregue a essa lista os investimentos realizados pelo Ministério da Educação, os investimentos do PAC e os investimentos das empresas estatais, porque o país precisa que os investimentos não sofram nenhuma restrição. Pela proposta da LDO, o salário mínimo passa de R$ 724,00 para R$ 779,79, um reajuste de 7,71%. O PIB, produto interno bruto, deve crescer 3% e a inflação deve ser de 5%. O governo pretende ainda economizar mais de R$ 143 bilhões para pagar os juros da dívida pública. E a meta do superávit primário, 2,5% do PIB, é maior do que o previsto para este ano, que é 1,9%. Mais de 80% da economia será feita pela União. O governo federal pretende compensar a parte dos estados e municípios que não conseguirem cumprir o esforço fiscal. O governo federal vai ser responsável por compensar uma eventual frustração da meta dos estados e municípios. Ou seja, se eles fizerem menos do que 0,50%, o governo federal vai cobrir essa diferença. A ministra do Planejamento virá ao Congresso detalhar a proposta da LDO e deve ser questionada sobre a execução das emendas parlamentares, que não está prevista no texto. Ficou acertado da nossa ministra vir aqui dia 29 para fazer uma audiência pública. Espero que até lá o relator da LDO já tenha algumas coisas alinhavadas até para podermos discutir. Obrigado.